Bom dia, Maíta. Bom dia você que está em casa nos assistindo. Maíta, tirando a dúvida, podemos afirmar que hoje a gestante pode pintar o cabelo. De alguns anos para cá, as indústrias comércicas modificaram a formulação de seus produtos para poder pegar essas pacientes que até então não podiam fazer o uso desses produtos. É claro, não é qualquer tipo de pintura de cabelo que pode ser utilizada. Então, quando a gestante for pintar o cabelo, ela tem que se atentar a uma marca de confiança e identificar se aquele produto está disponível para a gestante ou não e qual a idade gestacional mais recomendada para utilizá-la. Espero ter tirado essa dúvida de você. Bom dia e até a próxima!